Música Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende, nosso convidado de hoje é Flávio de Oliveira Neto, um dos responsáveis pelo cursinho popular que vai acontecer em Andradas neste ano. Flávio, é um prazer recebê-lo aqui, como que surgiu a ideia de trazer para Andradas um cursinho popular? Bom, prazer é todo mesmo, muito obrigado pela oportunidade. A ideia surgiu porque eu estudei em duas universidades públicas, uma federal e uma estadual. E o que ambas têm em comum é que são gratuitas. No entanto, isso não quer dizer que eu estudei de graça, né? As pessoas que pagam impostos que pagaram para eu estudar. Então, eu percebi que seria um egoísmo da minha parte eu continuar só agregando conhecimento e não devolver nada para a sociedade. Então, eu me senti na obrigação de dar um retorno para as pessoas mesmo que pagaram para isso. E eu pensei qual seria a melhor maneira de ajudar essas pessoas. Então, eu tive a ideia de montar um cursinho, né? Mais voltado para o pessoal da escola pública, para tentar nivelar com o pessoal da particular. Para eles terem uma chance melhor de conseguirem ir bem no Enem, que hoje em dia o Enem é a porta de entrada para qualquer universidade federal, né? E assim conseguir melhorar a vida das pessoas. Esse é um programa direcionado para quem estuda em escola pública? Isso, quem estuda ou já estudou também. Não tem necessidade de você ainda estar cursando o ensino médio. Você pode ter formado já há alguns anos atrás, mas você ainda quer entrar em uma universidade pública. Aí você só precisa comprovar para a gente que estudou em escola pública e você vai ser aceito. E o cursinho, ele é gratuito? Totalmente gratuito. Todos os professores são voluntários. Vocês vão utilizar material de apoio como apostila, isso ou não? Sim, a gente está, na verdade, montando as nossas próprias apostilas. Elas são baseadas em questões do Enem nos anos anteriores. Então a gente tem uma biblioteca bastante extensa de todas as questões. E a gente, os professores mesmo, nós estamos montando uma apostila para fazer uma seleção dos exercícios que mais caem, dos temas mais abordados, para promover uma seleção que vai melhorar o rendimento da pessoa. Ou seja, é um intensivão mesmo que as pessoas devem aproveitar para conseguir uma boa nota do Enem, que é a porta de entrada de uma faculdade hoje. Exatamente. Vocês estão trabalhando em quantas pessoas nesse projeto? Nós estamos em algumas dezenas já, porque são tantas questões, tantas coisas diferentes que apenas um professor por área não daria conta. Inclusive porque a gente vai ter várias aulas simultâneas. Então a gente está agora com mais de 15 professores. Inclusive estamos reunindo mais professores para facilitar o nosso trabalho e para atender melhor também a demanda, que a gente está vendo que já vai ser bastante grande. E vocês vão ter um horário específico para essas aulas? Sim, a gente vai ter três períodos durante o dia, né? O vespertino, o matutino e, por último, o noturno. No caso, caso um aluno não possa comparecer em uma certa aula que ele tem interesse em algum desses períodos, a gente vai oferecer uma aula de reposição com o mesmo tema em um outro dia, em um outro período, para que aí sim ele possa acompanhar. Vocês acreditam que esse trabalho vem em boa hora para ajudar o pessoal? O que é, tem esse sonho de fazer uma faculdade federal ou estadual? Ah, certamente. A gente vai aproveitar as férias deles, que é quando eles estão com menos compromisso, cabeça um pouco mais leve. E é no meio do ano, já está bem próximo do Enem, então vai ter essa revisão mesmo, vai ser uma coisa bastante voltada para aumentar o rendimento. E aí ele já vai sair mais capacitado, inclusive para aprender as coisas no próprio ano dele da escola e já emendar com a prova. Quando deve ser realizado esse cursinho? O cursinho vai ser realizado do dia 20 de julho até o dia 2 de agosto. Ele vai ter um local definido? Sim, vai ser na assistência social de Andradas, na Aspen. E a maioria de vocês moram fora, são de Andradas, mas moram fora. Vocês vão conciliar essas férias para estar fazendo esse trabalho? Exatamente. A gente já está vendo os nossos horários para a gente conseguir voltar e ter total atenção no cursinho mesmo. Hoje, para a pessoa participar desse cursinho, o que ela precisa fazer? Ela tem que fazer a inscrição, ou seja, mandar o e-mail para a gente, que é o cursinho.popular.andradas.gmail.com e nesse e-mail de inscrição, ela tem que passar os dados dela, né? A idade, quando que ela concluiu, ou se ela está estudando na escola pública, qual que é o idioma que ela vai fazer a prova, né? Você pode escolher entre inglês e espanhol, a gente tem que ter essa informação também, bem como o período que ela tem mais interesse, qualquer um dos três. Isso não é definitivo, é só uma questão para a gente ver a preferência mesmo, para a gente conseguir montar os horários de forma mais adequada para eles. Tem número de vagas? Bom, o número de vagas está mais restrito à capacidade da própria sala. Então, enquanto isso, não. As pessoas interessadas, então, devem correr atrás, já mandar o e-mail e começar a pensar melhor no Enem desse ano, né? Exatamente, aproveitar enquanto tem a oportunidade. Vocês que já passaram pelo Enem, já passaram por outras faculdades, o que é o caminho? Como conseguir chegar até aí? Bom, a chave é realmente a dedicação, mas não pode ser também um tipo de estudo cego, em que você fixa um compromisso e você se dedica, mas de uma forma errada. Você tem que saber conciliar descanso com dedicação, que a gente chama de disciplina mesmo, né? Não adianta você gostar de uma área e estudar só essa área, sendo que você vai ficar defasado em outra área, mesmo sendo que você tem mais interesse, inclusive, na parte do vestibular, sem conseguir conciliar os dois. A parte que você não gosta, que inclusive vai fazer diferença contra os seus concorrentes, e a parte que você gosta, que vai ter mais prazer estudando. E também o descanso, porque senão você não consegue absorver a informação. As pessoas têm dificuldade em química, física, é onde o negócio se complica. Como agir naquelas tabelas periódicas, aqueles cálculos que a física propõe em um exame como o Enem, ou até no vestibular? Bom, para começar, a pessoa tem que ter calma, tem que ter tranquilidade, não pode se assustar com algumas palavras difíceis, ou algum conceito que ela possa não entender muito bem, porque essas áreas exatas, apesar do medo que as pessoas têm, né? Tudo foi feito para ser fácil, tudo foi feito para ser simples. É a melhor forma de descrever o universo, a gente sempre busca isso na física. Se uma teoria é muito complicada, a gente acaba deixando ela de lado, porque a probabilidade de ela acontecer é muito remota. Então, o universo sempre age da maneira mais simples possível. E vocês, nesse curso, abrangem todas as disciplinas? Todas, biológicas, humanas, exatas, inclusive um foco bastante grande em redação, que tem peso 3 na parte do Enem, que é o que vai dar a maior nota, na verdade. Tá certo, eu agradeço a sua participação, Flávio, e parabéns pela atitude. Muito obrigado. Eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, se possível. Eu agradeço ao Padre Simão, que está fazendo essa oportunidade acontecer de verdade. Agradeço à Rádio Vinícola, ao Sul de 46 pela divulgação, à TV Andradas e também ao nosso amigo e parceiro Elias. Conversando hoje, esteve atendido com Flávio de Oliveira Neto, um dos realizadores do cursinho popular que vai ser realizado aqui em Andradas. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti